O NANÁ VASCONCELOS O NANÁ VASCONCELOS Estamos aqui conversando com o Naná Vasconcelos em Pamplona, Espanha Maravilha Que dia hoje? Dia 1 de agosto 1 de agosto, amanhã é aniversário do Naná 2 de agosto 2 de agosto, Leonino É, eu sempre digo assim eu quero morrer jovem o mais tarde possível Eu estou escrevendo um artigo e aí comecei a pensar o que seria a performance afro-brasileira Então a gente fala performance como apresentação, como representação mas pra mim o Naná ele junta muita coisa no trabalho dele e dentro de uma simplicidade muito grande então a gente estava conversando ontem um pouco e ele falou que o berimbau seria ponto de partida de tudo e aí na hora eu estava sem a câmera aí eu falei assim, vamos conversar sobre isso eu queria Naná que você contasse um pouco como é que foi essa descoberta aí rapaz essa entrevista eu vou estar interrompida que eu vou mostrar meu berimbau ah acabou minha menina esse negócio assim, quando eu fiz esse berimbau é tem 36 anos quando eu eu descobri eu descobri uma uma nova dimensão assim de maneira universal em música o berimbau foi uma casa assim eu era baterista lá em Recife e trabalhava com grupos de teatro naquela época no Brasil existia teatro musicado na era na época do Arena Cata Zombi aquelas coisas assim e lá em Recife o grupo lá de teatro musicado e coisas assim fizeram uma peça chamada Memórias de Dois Cantadores que era um pouco resgatar a cultura do Nordeste quando chegava na Bahia tinha que ter a capoeira aí foi aí que eu peguei o berimbau pra aprender os toques de capoeira não tinha a dança mas tinha mais o canto os toques de capoeira aí eu arranjei um berimbau pra fazer a peça e depois eu fiquei com esse instrumento em casa talvez por não poder estudar bateria no apartamento na sua vizinhança eu estudava o berimbau aí e foi daí que começou a se desenvolver tudo né um descobrimento assim porque eu comecei com os toques tradicionais que eu aprendi cheguei até aí rodas de capoeira o berimbau me revelou muitas coisas né é porque depois dos toques de capoeira elas são muito grandes são muito pequenas eu gosto de cavalaria que é tudo aqui aí eu comecei a sair dos toques de capoeira e fazer ritmos que não era necessariamente ah aí comecei ele me induziu a isso então fica assim aqui na bateria que era o prato e aqui era a caixa que é a moeda então ficou fácil entender essas coisas né ele me disse tudo mas foi sempre assim eu sempre ouvi como se ele me desse um compromisso com a missão assim porque mas até chegar a essa coisa eu tive que fazer os ritmos eu tive que fazer os ritmos os ritmos que não eram de capoeira e tudo aí depois que eu de cada ritmo que vinha ele vem sempre como ele é e depois com as variações e eu tinha que tecnicamente estudar tudo então foi um negócio mesmo assim de eu não descobri nada isso sempre teve aqui só foi usado como instrumento solista porque o centro é a caixa na África o berimbau é utilizado muitas vezes a maior parte das vezes pelos griotos pra contar histórias pra pedir as perendas mas ele sempre foi um instrumento assim utilizado em função de uma coisa central que é o caso da capoeira a dança pra mim sempre foi uma dança de forças aí você entende se está ali e respirar aí a moeda disse assim e eu entendeu? aí cada vez que quando apareceu essa primeira coisa eu senti tem coisa por aí aí começou muita coisa e era organicamente o ansiedade que eu tinha respirar porque eu estava fazendo uma coisa muito intensa muito rápida e muito física e tal aí depois ele disse mas entra entra foi sempre assim entra aí a gente foi sempre com com as coisas orgânicas aí eu comecei a entender que eu tinha que usar as coisas orgânicas da minha voz aí depois que eu comecei nessa área aqui toda teve um negócio que veio pra aqui aí 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 e veja aqui quando chegou aqui tem esses dois caras um ficava assim um e o outro era 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 e eu fiquei e agora pra onde é que vai pra onde é que eu vou pra onde é que eu vou e um dia eu estava estudando no meio do mato apareceu um índio ele estava e dois caras conversando um e o outro apareceu e o índio veio assoviando e falou pra mim que eu tinha que estudar de uma maneira que esse assovio tá aqui então é tudo orgânico porque o berimbau ele tem uma coisa aqui uma coisa com equilíbrio quanto menos você pega nele mas ele ressurra então a posição dele já é como uma cruz como uma posição uma coisa toda piestética e essa coisa aqui que eu estudia eu muita vez eu estudava na verdade eu estudava assim pra fazer isso né e encontrar o título perfeito e não era nem problema de velocidade era um coisamento de balanço e eu consegui umas três vezes eu consegui tirar esse assovio do índio mas depois com birinta com essas coisas então você gostava desse tipo e a partir daí eu vi também que eu começava a transportar os ritmos coisas do berimbau para os meus outros instrumentos e comecei também a descobrir que cada instrumento que eu toco eu uso um som orgânico pra ele mas isso tudo veio do berimbau a partir de de que aí eu vou transportando eles pra conga aí na conga é como se tivesse assim na áfrica eu observei essas coisas assim porque as pessoas vivem de acordo com o que tem em volta né na área que tem cabaças então tudo é feito com cabaças prato pra comer instrumentos panofones as palimbas na área que tem bambu tudo é feito com bambu os pigmets são são os verdadeiros minimalistas e eles não são grandes caçadores então eles não tem muitos tambores eles fazem tudo muito orgânico com a voz ele tem um negócio da voz e e e e e e e e com aqueles abertos então tem essa polifonia né melódica e a voz a rítmica toda feita com palmas e a maneira que eles se subvivem mas tem essa coisa assim eu normalmente falo assim muita coisa vem da África para o Brasil e hoje não existe mais na África porque a colonização acabou com essas coisas maior parte mas a coisa mais importante é assim muita coisa vem da África para o Brasil e se encontraram pela primeira vez no Brasil porque vieram de diferentes partes da África o Brasil é o único país no mundo que aconteceu esse fenômeno em Cuba é só Yurubá Jamaica Etiópia e por aí vai o Brasil que tem essa mistura Congo Nagô Jeixe tudo e se encontrava a predominância Yurubá Yurubá chegou por último mas que predominou mais predominou mais porque ficou mais sempre concentrado na Bahia e pela liderança também das mães samba mas nós temos toda essa variedade de o africano chega lá no Brasil e diz isso daí é africano mas nunca foi tocado assim ou nesse contexto então o samba é a reunião dessas coisas desses encontros o pandeiro não é africano o pandeiro é a árabe esse canto brincozinho eu sempre vejo assim Cearaça rara entendeu porque rara tem uma coisa lá o Brasil tem essas coisas é é é é é é é é Obrigado.